Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Dia 27 de julho. Estou gravando aqui numa semana que ainda está friozinho. Mês de junho, pelo menos aqui em Barretos. Nós tivemos dias, acredito que não só aqui, mas em muitos lugares do nosso Brasil, com muito frio. E que bom, que bom a gente poder se aquecer na palavra de Deus. Que bom a gente poder se aquecer nesse Deus que fala com muito amor no nosso coração. Então vamos lá. O Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 17. Por que que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu. Porque a voz foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas. Porque olhando eles não veem e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo, se cumpre neles a profecia de Isaías. Mas, havereis de ouvir sem nada a entender. Havereis de olhar sem nada a ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam em oscure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Finalizamos o evangelho de hoje com o evangelho de ontem. Então a gente percebe assim, o que antecedia nos escritos de ontem foi apresentado hoje. E a primeira pergunta que os discípulos fizeram a Jesus. Por que tu falas ao povo em parábolas? O que são parábolas? São comparações. Então Jesus usa muitas comparações. Então ele fala de uma forma, a parábola é uma forma que precisa ser interpretada. Então a mensagem, ela é dita, mas um conteúdo da mensagem fica subliminar. Fica subliminar. E por que? Primeiramente, porque se Jesus falasse claramente, se ele rasgasse o verbo, pode ter certeza. Jesus já teria sido preso lá atrás. Lá atrás. Então, não acontece isso. Não acontece isso. Então esse é o primeiro ponto que a gente traz assim, da fala de Jesus. Segundo ponto. Então assim, Jesus ele é cauteloso. Ele é cauteloso. Porque se ele fosse falar tudo, ele não teria cumprido a missão dele. Mas ao mesmo tempo, Jesus ele vem falar, olha, porque tem gente que vai poder ouvir de maneira clara. Então quem muito foi dado, quem tem, será dado ainda mais. Então é tão bom, porque de fato, quanto mais a gente vai bebendo da fonte, mais a gente vai compreendendo. Às vezes, já vi muitas pessoas, padre, ah, eu não leio a Bíblia. Ah, é muito difícil. Falei, mas continue. Não pare. E até assim, o nosso programa é para isso. É para que a Bíblia seja de fácil entendimento para você. Porque é o trecho bíblico e a explicação do trecho bíblico. Então, e aí conforme a gente vai entendendo, a gente vai entendendo ainda mais. Mas só que o que Jesus está dizendo? Olha, só que tem pessoas que fecharam o coração. Tem um coração insensível. Tem muitas pessoas que leem a Bíblia já sem abertura. A abertura. A abertura para aquilo que a palavra coloca. Não, não tem abertura. Não. Eles ouviram com má vontade. E aí que triste quando a pessoa, ela ouve com má vontade. É um terreno seco. A semente é até jogada. Mas não vai. Não vai criar raiz. Não vai dar fruto. É tanta má vontade. Meu irmão. Tenha vontade. Tenha disposição. Não feche seu coração. Não se torna insensível para o lado espiritual. É provado o quanto isso nos faz bem. Eles ouviram com má vontade. Fecharam seus olhos para não ver. E seus ouvidos para não ouvir. E nem compreender com o coração. Não querem. E às vezes falam, ah não, é Deus. Deus que não... Não, é você. É a dureza do teu coração. Dê uma oportunidade. Essa semana eu estou falando muito sobre isso. Dê uma oportunidade. Mas dê uma oportunidade com vontade. Com vontade. Vá fazer um retiro. Vá fazer uma experiência de oração. Vá fazer um acampamento. Não sei. Mas faça com vontade. Para que a graça possa habitar em você. E Deus possa manifestar seu poder na sua vida. Muitas pessoas não tiveram essa graça. Porque estão ali, fechados na dureza do coração, na insensibilidade. Hoje Jesus está te convidando. E se você conseguir abrir os seus olhos, abrir os seus ouvidos. Você vai viver uma felicidade. Que muitos não tiveram oportunidade. E eu costumo dizer. Quem tem ali, quem já fez a experiência de Deus na vida. Tem algo a mais. Tem um diferencial. Dentro do hospital é muito clara a diferença daquele que tem e daquele que não tem. Porque aquele que tem, vem a tribulação, vem as dificuldades, vem o sofrimento. Ele está de pé. Aquele que não tem, ele já não tem estrutura. Ter Deus é ter uma base sólida. Que nos mantém firmes nas nossas lutas. Pai nosso que estás nos céus. santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.